Olá meus amigos e amigas tudo bom com vocês no vídeo de hoje eu vou falar sobre sobre isso aqui ó sobre os copos que nascem duas mudas a maioria dos copos aqui nasceu duas mudas vou mostrar para vocês o que fazer e o porquê que eu coloquei duas sementes bem pessoal na maioria dos casos aqui que eu coloquei duas sementes é porque normalmente quando eu tenho duas sementes xoxas sementes pequenas aí como eu acho que não vai germinar a pessoa fica desconfiado achando que não vai germinar eu acabo colocando duas sementes e na maioria dos casos acaba que germina as duas aí agora eu tenho que fazer o transplante delas né retirar uma e deixar só uma e eu agora vou mostrar para vocês o procedimento como que eu faço vamos lá bem pessoal aqui eu já já preparei o substrato esse substrato aqui é a base de areia areia aqui tem carvão e tem serpilheira já tem vídeo no canal aí mostrando como é que eu faço e o substrato é esse eu vou posicionar o celular aqui para mim fazer o procedimento aqui eu já preparei o copinho furo embaixo e coloquei carvão no fundo do copo para ajudar na drenagem aqui eu encho o copo com substrato só para mostrar para vocês encher o copo aqui eu faço um pedacinho para o buraquinho pego o copo aí eu não aqui eu não posso puxar ela senão vai quebrar raízes aí o que é que eu faço dou uma amolecida aqui no substrato vou apertando o copo para ficar bem soltinho eu vejo aqui as raízes já está saindo pelo fundo do copo pronto terminei de amolecer aqui o substrato aí eu pego e puxo a mudinha devagarinho para não quebrar raízes olha só saiu com raízes não quebrou nenhuma aqui é só pegar e colocar dentro do copo posiciona e aqui é só dar uma apertadazinha no substrato tá pronto é que eu vou deixar ela na minha sombra por uma semana e depois eu coloco no sol novamente o vídeo de hoje era esse pessoal quem gostou aí curte obrigado a todos vocês aí que assistiram o vídeo até agora e até o próximo vídeo E aí